Jogou aquela tatuazinha, ele, um gol! Um gol! É do Cruz Azul, abre o pra cá! Abre o pra cá com o Felipe de cabeça! O goleiro Ricardo foi nela, ficou só na saudade! E abre o pra cá o Cruz Azul! Eu vou curtir com o Chico, fez o lançamento, pepinha, dada! Olha ali a briga, vai chegar ali! Jogou por dentro mais uma vez, ele, um gol! Gol! Mais um do Cruz Azul! Não quer nem saber, não quer nem saber! Entrou cara a cara com o goleiro e jogou lá no fundo da rede, partida da rede! O lateral Edmilson! Chega com tudo lá e manda no fundo da rede assim, abrindo pra cá de 2x0! E agora a jogada, olha o gol! Gol! E da terra pra cá! Foi ele! Mina fez toda a criação de jogada, entregou para Romero, Romero, guarda! Vem, menuiu pra cá! Cruz para o Cruz Azul! Para a Serra Branca!